Oi pessoal, nessa aula a gente vai aprender a mexer então com os rasters. Na aula passada a gente viu como abrir um polígono, um shapefile, pontos de ocorrência no R e hoje a gente vai aprender a mexer com rasters, tá? Para essa aula então a gente vai precisar do pacote raster, raster, né? Você pode, se você não tiver ainda ele instalado é só usar a função install.packages e coloca ele aqui entre aspas, raster, tá? Aqui embaixo então se você já tiver instalado você não precisa fazer isso aqui, é só carregar o pacote. Ok, uma vez carregado o pacote o que a gente precisa agora para usar aqui um de exemplo a gente pode baixar um raster real, né? Um dos rasters mais usuais que a gente utiliza por exemplo é o do WordClean, tá? Então abre o browser aí no Google, escreve aqui WordClean, tá? Assim, vou dar um zoom aqui para ver se vocês verem melhor, vem aqui em WordClean, clica aqui, clica aqui no downloads, clica aqui em historical, tá? Aqui eles vão ter dados então aqui ó, desde 1970 até 2000 então são dados sumarizados para isso, tá? Você vai ter tanto valores mensais, né? De janeiro a dezembro, por exemplo, temperatura mínima, máxima, média, precipitação, radiação solar, velocidade do vento, etc. Como você vai ter, por exemplo, as variáveis bioclimáticas são comumente utilizadas em modelos, por exemplo, de distribuição ou então em outras coisas mais voltadas para a larga escala, análises macroecológicas, etc. E aqui, por exemplo, um raster de elevação, tá? Para o nosso exemplo, vamos usar esse de elevação que ele é menor, a gente pega aqui na resolução de 10 minutos, tá? Lembrando então que você vai ter resoluções mais finas, ou seja, um dado mais detalhado, mas que fica mais pesado também. Vou usar esse aqui de 10 minutos só por uma questão de exemplo, mas dependendo do seu trabalho você pode usar uma outra resolução. clica aqui, fecha os anúncios, ele vai baixar aqui para a gente, ó, o raster, tá? Pode fechar, joga o raster que você baixou lá na pasta do seu diretório de trabalho, eu vou colocar a minha aqui. Coloquei aqui então o arquivo na minha pasta, tá? Você vê que ele é um .tif, na verdade ele é um tipo de arquivo chamado geotif. Para abrir esse arquivo aqui dentro do r, a gente usa a função raster, abre e fecha parênteses e coloca o caminho para o raster da gente. Então o nosso raster aqui vai ser w2.1, wc2.1, 10 metros de elevação. Vou chamar ele aqui de r. Pronto. Eu posso chamar ele aqui, ó, no print, para vocês darem uma olhada. Ele vai mostrar, muito parecido com o shapefile, ele vai mostrar a classe, as dimensões, ou seja, quantas linhas, quantas colunas e quantas células tem um raster, tá? Lembrando que um raster, ele vai ser um formato quadrado. Vou até plotar ele logo aqui para vocês verem como é que ele fica. Posso usar a função plot, um r. Então vocês vão ver que esse aqui é o tipo de plot default, tá? Do raster, você pode dar um zoom aqui para dar uma olhada melhor. Basicamente o que ele dá aqui é cada pixel desse, né? Cada quadradinho desse, se você dar um zoom bem grande aqui, você vai ver que cada um, cada corzinha dessa aqui é um quadrado. Ela é associada a um valor de elevação. Então na verdade, né? Toda essa extensão aqui é um raster, sendo que essas partes brancas aqui, elas também são células, sendo que não tem valores associados a elas, certo? Então você pode também ver isso aqui como uma matriz, onde você tem linhas e colunas, já que cada célula aqui, ela vai estar ligada a uma coluna e a uma linha. E é por isso que quando você olha aqui, em dimensões, você vai ter o número de linhas, o número de colunas e o número de células, tá? Ele vai dar a resolução da célula, as dimensões dessa célula, no caso aqui é uma célula quadrada, mas pode ser um retângulo também. Você pode ter resoluções de x e y distintas. E essa aqui é a extensão. Como a extensão para o globo inteiro vai ser menos 180 até 180, menos 90 até 90. Ele vai indicar aqui, entre parênteses ele mostra aquilo que ele está indicando. Então, o x mínimo, o x máximo, o y mínimo e o y máximo. Aqui ele vai dar o CRS, ou seja, a projeção, o sistema de referência de coordenada desse nosso raster. Aqui onde, qual é o caminho para o nosso raster, o nome dele e os valores. Então, ele mostra aqui o menor, o mínimo até o máximo dos nossos valores. Como eu falei para você, você pode plotar. Uma outra coisa também, é que o raster também, como eu falei para vocês, é uma matriz. Então, você pode usar a função s.matrix. E você vai ver ele em formato de matriz. Aqui eu vou mostrar só, para a gente conseguir ver aqui, só as primeiras cinco linhas e cinco colunas. Então, como a primeira parte lá do nosso plot, você vai ver aqui, lá em cima, as primeiras células e colunas, as primeiras células e colunas são pontos sem informação, na verdade, aqui, no nosso raster, as primeiras cinco linhas e cinco colunas também são informações vazias. Uma outra coisa importante sobre o raster é que a gente pode acessar também todos esses valores, não só como uma matriz, mas ele fica em um formato de linha. Então, eu posso acessar todos eles usando a função values. Então, eu posso, por exemplo, fazer uma soma desses valores, de todos os valores de elevação. Então, vou usar aqui o argumento na.rm igual a falso, falta colocar aqui, igual a true, quer dizer, e ele vai somar, por exemplo, todas as elevações. Eu posso ter a média das elevações. Então, essa é a média de elevação do planeta. Eu posso fazer a operação. Eu também posso fazer o seguinte, eu posso modificar valores, no meu raster, e reatribuir a ele, fazendo o seguinte, nesse caso aqui, eu posso inverter. Então, por exemplo, digamos que eu quisesse modificar os valores do meu raster, para dizer assim, olha, todo mundo que for abaixo de mil metros, então, todos os valores que forem menor que mil metros, vão ser um, e todos que forem maior vão ser zero, e todos que forem maior vão ser um. Então, eu posso usar, por exemplo, o ifeus, todo mundo que for menor vai ser zero, todo mundo que for maior vai ser um, e vai ficar claro aqui para vocês o que é que eu estou falando. Então, eu vou colocar aqui valores dois. Eu venho aqui em valores dois, e atribuo ao meu raster. Quando eu vou plotar novamente o meu raster, eu agora, nesse meu raster, eu tenho identificado todas as áreas de mais de mil metros de altitude. Então, você vai ver aqui, todas as expoções, aqui na América do Sul, você vai ver aqui a cordilheira dos Andes se destacando, etc. Então, esse é uma maneira de modificar os valores do raster. Você pode olhar o help da função plot.rastr, que ele vai te dar outras informações sobre como modificar aquele mapa, mas de qualquer forma, como eu já disse para vocês em outros vídeos, vocês podem sempre recorrer ao Google se vocês querem modificar alguma coisa específica desse mapa aqui. Da mesma forma que eu posso adicionar pontos de ocorrência, os shapefiles, em cima de um mapa, de um plot, eu também posso adicionar aqui. Então, por exemplo, eu vou voltar lá no meu script na aula passada, do shapefiles. Então, venho aqui, carrego o meu shape dos biomas, vou simplificar ele novamente. A função gsimplify, eu preciso carregar o rgis, né? Simplificar ele. Tá, uma coisa que eu preciso notar é que olha como está a minha projeção aqui, olha como está a projeção do meu raster. Tá, então eu preciso deixar essa projeção igual a essa. Eu posso usar, eu já vou levar aqui para o outro script, fica mais fácil. Mas aí a gente viu na aula passada que eu posso usar o sp-transform e transformar, então, esse shapefile aqui simplificado na projeção do nosso raster. Tá, então fiz isso. Eu posso simplesmente colocar isso aqui. add igual a true. Então, limpei aqui o raster, tá, eu posso agora plotar novamente o meu r. E plotar os biomas com esse argumento add igual a true. Ele vai colocar aqui, ó, o bioma por cima do mapa, tá. A mesma coisa eu posso fazer, então, para os pontos, etc, tá. E aí eu vou customizando o meu mapa como eu quiser. Eu posso mudar linhas, enfim. Eu posso ir mexendo até deixar o mapa da maneira como eu quero. Eu posso também fazer uma série de operações, então, com um raster e um shapefile. por exemplo, eu posso extrair, né, os valores por bioma. Se eu quiser só os valores de altitude. Então, eu vou recarregar aqui primeiro o meu raster para ele ficar com os valores de altitude originais, né. Eu vou aqui agora pegar e botar usar a função extract. Tá. E vou usar, extrair, ó, vou olhar aqui o helpfile dela. Ele diz, então, que o x vai ser o meu raster, vai ser o r e o y vai ser o meu biomas. Vou botar ele para salvar aqui um lugar. Botar altitude. Coloquei aqui para extrair. Então, uma vez que eu extraí, eu posso agora vir e examinar esse altitude. Você vai ver que ele, na verdade, é uma lista de seis, ó. Aqui já está dizendo. Posso olhar também aqui. Class. Altitude. Vai dizer que é uma lista. E se eu olhar o tamanho, ele vai dizer que tem seis. Isso, claro, porque como eu tenho seis biomas, né, eu posso olhar aqui, ó. biomas 5, ele tem seis, né, aspectos. Então, são seis biomas que a gente tem no Brasil, terrestres. Então, ele obteve aquela lista de valores para cada um dos biomas. Então, por exemplo, eu posso vir aqui no biomas simp 1. Digo, não biomas simp 1, na altitude 1. Você vai ver que ele tem todos os valores para o bioma 1. E eu posso olhar qual é o bioma 1. Então, eu posso olhar aqui no meu shape do bioma original, né, que tem o data frame. Eu posso olhar aqui, ó, nas datas, que o primeiro é a Amazônia. Então, por exemplo, a média de altitude para a Amazônia é isso aqui. A média para a Caatinga é isso aqui. Para o Cerrado para a Mata Atlântica e assim por diante. Enfim, a questão é que agora eu já começo a obter informações espaciais misturando essas informações que estão em shape, em rastas e etc. E assim eu consigo, por exemplo, extrair através de shapefiles ou pontos de ocorrência de espécies, informações que estão contidas em rastres, tá? E aí eu posso fazer as operações que eu quiser subsequentes. Então, existe um mundo de possibilidades, né, utilizando a combinação de dados espaciais no R. Vale a pena dar uma explorada, mas nisso isso foi só um... uma... 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 uma...